Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal da Vale Presentes Nesse vídeo quero mostrar pra vocês aí o fone Bluetooth da Keymaster TWS100 Eu conheço muito fone sem fio, mas com essa durabilidade aqui que a Keymaster promete e cumpre É muito difícil de se achar, por quê? Simplesmente porque esse fone aqui dura nada mais nada menos que aproximadamente 7 horas Olha só, tem uma durabilidade, isso mesmo, de 7 horas em funcionamento, beleza? Além disso ele armazena uma carga na Keymaster de 16 horas Ou seja, você utilizou o seu fone 7 horas, ele descarregou, basta você colocar na Keymaster Carregou ele mais 7 horas, você coloca na Keymaster novamente E dá pra você carregar ainda mais uma vez Ou seja, esse fone é muito top Além disso ele é homologado pela Anatel, beleza? Quando sabemos que é homologado pela Anatel Nos dá uma tranquilidade em relação à qualidade do produto, tranquilo? Então vamos lá, vou ler as especificações deles pra vocês Lembrando que o link de compra desse fone aqui estará na descrição do vídeo Caso você queira adquirir o seu Só clicar aí na descrição que vai chegar com total segurança na sua casa, beleza? E quero pedir vocês também pra deixar o like aí, se inscrever no canal Ativar as notificações pra ajudar o crescimento do canal da Vale Presentes Tranquilo, galera? Então vamos lá, olha só, que bacana TWS100 Essa versão aqui é a 5.0 Tranquilo? A sensibilidade do drive 107 dB Ou seja, uma sensibilidade excelente Autonomia do fone, como eu tinha dito Aproximadamente 7 horas em funcionamento E autonomia da bateria Aproximadamente 16 horas, tranquilo? Caso você queira carregar Tem muitas pessoas que tem dúvida em quanto tempo se carrega o fone da Keymaster TWS100 Olha só, aproximadamente 2 horas e meia Ou seja, quando você colocar o seu fone aí Descarregou, a sua case está descarregada Você vai colocar o seu fone na case E conectar a sua case no cabo que eu vou te mostrar aqui que vem E fazer o carregamento de aproximadamente 2 horas e meia Tranquilo? E o peso 18 gramas Um fone bem bacana O design dele top de linha Vem com esse detalhe lateral aqui da marca Atende chamadas também, tá? Você que tem dúvida aí Vamos supor, você está na academia fazendo a sua esteira Ouvindo a sua música top de linha O seu celular está chamando Basta você apertar Que dá pra você conversar aí normalmente Outra dúvida que normalmente as pessoas têm É se esse fone tem microfone Tem microfone sim Então dá pra você aí falar, conversar no seu celular Normalmente com o fone, beleza? Então vamos lá Vou abrir aqui pra gente poder ver Como você vai receber ele aí na sua casa Tranquilo? Ele vem todo legal, todo bacana Olha só, vamos ver Manual de instruções Tá? Esse aqui é o cabo de poder fazer o carregamento da case Vem com essas borrachinhas aqui, ó Por quê? Porque tem ouvido que adapta melhor com a borrachinha menor E tem ouvido que adapta melhor com a borrachinha maior Então vai defender aí da sua utilização, beleza? Mas vem grande e pequenas borrachinhas Pra poder encaixar certinho no seu ouvido Olha só que eu achei bem bacana nesse fone também Ele vem com essa cordinha na case Ou seja, é uma forma de segurança, né? Pra você não perder Muito bacana mesmo Essa case também é bem bonita Olha só Excelente qualidade que ela tem E aqui, ó Você faz o carregamento aqui na parte de trás Ou seja, você coloca aqui o cabo na parte de trás aí Pra poder fazer o carregamento da sua case E do seu fone também Vou abrir aqui pra vocês verem Olha só O cabinho pra poder fazer o carregamento Ou seja, quando você quiser aí fazer o carregamento do seu fone Basta você conectar aqui na sua case Tranquilo? E colocar aí em alguma base de carregador de celular Ou alguma porta USB, beleza? Então vamos lá Vou abrir a case aqui pra gente ver como fica E como é o nosso fone Olha só, galera Que top de linha essa case e esse fone Vou tirar aqui o fone pra gente ver Olha só Ele já vem com uma borracha Ou seja, né Tem a borracha grande e pequena aqui Que vem provavelmente em reserva E tem essa aqui que é média Ou seja, você vai ter aí três tamanhos de borracha Pra poder encaixar aí no seu ouvido Da melhor forma possível, beleza? Olha só Tira aí a borracha aqui Esse aqui é o fone sem a borracha Tranquilo? Aí você vai ver qual borracha que adapta melhor aí No seu ouvido Pra poder fazer o encaixe é bem simples aí, galera Basta você colocar a borracha e apertar Prontinho E pra você ligar o seu fone Você clicou aqui, ó Olha só Tá ligado o seu fone O outro também dá a mesma forma Quando tá piscando as luzinhas Quer dizer que não tá conectado com celular nenhum A partir do momento que você conecta aí O seu fone em algum celular Ele para de piscar, beleza? Eu vou fazer um teste aqui Vou ligar o bluetooth do meu celular Pra ver se acha ele normalmente Lembrando que eu tô abrindo ele agora Então não sei Como vai se proceder, beleza? Olha só, galera Achou aqui o bluetooth Não sei se vai dar pra vocês verem TWS100, beleza? Vou conectar aqui Tá? Deixa eu colocar aqui no meu ouvido Cadê o outro? Olha, o acústico dele é muito bom Eu coloquei ele aqui Não tá passando nada Mas assim Você sente que realmente A fixação dele no ouvido É excelente Tranquilo? É um ponto positivo aí Que eu tô vendo agora Que é a primeira vez Que eu utilizo aí Esse fone Olha só Um conector O outro parece que tá desligado Deixa eu ligar ele aqui Ok Vou colocar uma música agora Pra mim ver a qualidade de áudio Tranquilo? Então, galera Coloquei aqui agora A música do YouTube Tá passando os dois foninhos O som realmente Tem muita qualidade Tá? O grave dele é muito bacana É um som limpo Que dá pra você escutar aí Perfeitamente Vou colocar no máximo aqui agora Pra ver a questão do volume Muito top, galera Excelente qualidade Volume muito bom Não perde a qualidade Quando o volume está alto Vou diminuir um pouco aqui Que provavelmente eu tô gritando Mas não perde a qualidade A qualidade do som é excelente O som muito limpo E um grave Uma batida bem bacana Que normalmente aí Nesses fones comuns Eu não escuto Tá? Ou seja A qualidade dele é muito bacana mesmo Em relação ao delay Vou ver aqui agora Dei pause Parou no mesmo instante Vou dar play Ok Dá pra sentir uma pequena diferença Entre o principal e esse aqui Por quê? Porque esse aqui conecta com esse E esse conecta com o celular Beleza? Então quando dá o play aqui Você consegue ver que Milésimos de segundo Uma diferença Que começa o som nesse aqui primeiro Mas logo em seguida Já começa desse com som igual Beleza? Muito bacana Normalmente você não consegue ver esse delay Quando é fone gamer Por quê? Porque ele tem uma função de gamer Que ele conecta os dois fones Com o aparelho Já esse aqui Como não tem essa função Ele conecta um lado do fone Com o outro E apenas um fone Que vai conectar aí no seu celular Por isso que dá Esse pequeno delay Quando você coloca o play Mas você colocou o play Deu o delay Na mesma hora Ele já fica bacana E já dá pra você escutar aí Perfeitamente Beleza? Então é isso galera Aprovadíssimo O fone da Keymaster TWS100 Excelente qualidade Achei o design dele Bem bacana também Olha só Ponto positivo Pra mim o primordial É a questão de tempo Ou seja 7 horas ouvindo música Sem carregar o seu fone É muita raça de tempo Além disso A case armazena Muita carga Ou seja 16 horas Então você pode passear Levar pra academia Enfim Levar pra qualquer lugar Com tranquilidade Que o seu fone Vai te atender Perfeitamente Beleza? Então é isso galera Lembrando que o link Desse fone aí Estará na descrição Do vídeo Caso você queira Adquirir o seu É com total segurança Beleza? Só clicar aí E fazer a compra E quero pedir mais uma vez Pra vocês deixar o like Nesse vídeo Se inscrever no canal Ativar as notificações Pra ajudar o nosso crescimento Então Muito obrigado Mais uma vez E até o próximo vídeo Valeu!